Em uma grande empresa, 50% dos empregados são assinantes da revista X. Então, 50% da revista X. 40% são assinantes da Y, 60% da Z. Sabe-se que 20% dos empregados assinam X e Y, 30% assinam X e Z, 20% assinam Y e Z, e 10% não assinam nenhuma das revistas. Considerando que existem somente as revistas X e Y e Z, obtém-se que há porcentagem dos empregados que assinam mais que uma revista. Quem assina mais que uma revista, assina 2 ou 3. Então, eu preciso da interseção dos 3 aqui. Questãozinha de conjuntos com 3. Mas Renato, ele não deu. Aí, tem um método que demora demais. Que é você separar, botar o X e tal. Galera, como tu vai fazer isso aqui? O total é 100%, correto? Para chegar no total, o que você vai fazer? O total é 100%. Para você chegar no total... Por que o total é 100%? Porque em porcentagem o total sempre é 100%. Para você chegar no total, tu vai fazer exatamente isso aqui. Sempre. Questãozinha de conjuntos. Com 3, que quer a interseção, você faz assim. Quantos estão na revista X? Tu vai somar. 50. Mais. Na Y, tá? 40. Mais. Na Z, 60. Agora, se você reparar, você tem as interseções 2 a 2. As interseções 2 a 2 estão aqui. 20 no X e Y. 30 no X e Z. E 20 no Y e Z. Então, tu vai diminuir. Sempre diminui essas. Menos 20, menos 30 e menos 20. Correto? Beleza? Mais o X, que o X é a interseção dos 3. Mais os 10 que não fazem nada. Isso tudo tem que dar 100%. Isso daí tem uma formulazinha. O número de elementos da união dos 3. A fórmula feia. A fórmula é essa. Número de A, mais o número de B, mais o número de C. Deixa eu botar aqui. Mais o número de C. Menos o número de A com B da interseção. Olha que coisa feia. Menos o número de A com C. Menos o número de A. De A não. De B com C. Mais a interseção dos 3. Ou seja, o que você vai fazer para achar o total? Isso você vai usar só quando forem o quê? 3. Beleza? Quando são 3, você vai somar o X, o Y e o Z. Somei. E vai diminuir as interseções 2 a 2. A interseção dos 3 que você quer, você soma. Mais X. Mais os 10 que estão fora. Porque eles fazem parte do 100. Vai dar 100. Beleza? E aí, você vai somar. 50 mais 40. 90. Mais 60. 150. Menos 20. 130. Menos 100. 100. Menos 100. Menos 130. Menos 30. 100. 100 menos 20. Quanto dá 100 menos 20? 80. Mais 10. 90. Então, você vai ficar com X mais 90. que é igual a 100. Qual é o valor de X, galera? Vai ser 100 menos 90. Que dá quanto? 10%. Então, qual é a interseção dos 3, 10? Tu evitou uma conta enorme com essa formulazinha aqui que é da união, né? É grande, mas tu faz, ó. Ah, o Renato falou pra mim que quando for interseção com 3 conjuntos pra achar interseção, eu vou somar os conjuntos X, Y, Z, as interseções 2 a 2 eu vou diminuir e vou somar a interseção dos 3. Se tiver alguém do lado de fora, eu somo e igualo ao total. Acabou. Olha o tempo que tu economizou. Tem que dar tempo, gente. Tem que dar tempo, beleza? Agora, eu vou fazer um diagramazinho aqui, ó, pra gente chegar na respostinha do que ele quer, tá? Você tem o X, você tem o Y e você tem o Z. Os 10 ficam onde? Ficam aqui na interseção dos 3, ó. Os 10 estão aqui. Agora, ele quer quem? Ele quer quem faz o quê? Mais que uma revista, ou seja, quem faz 2 ou 3. Ele quer esse miolo, que é quem faz 2 ou 3. Beleza? Quanto estão no X e no Y? No X e no Y são 20. Então, aqui vai ficar 10. Por que vai ficar 10? 20 menos 10. Deu 10. Correto? Porque tudo é 20. Aqui tem 10, pra 20 sobram 10. Quantos estão no X e no Z? 30. Então, aqui vai ficar 30 menos 10. Dá 20. Quanto estão no Y e no Z? 20. Então, aqui vai ficar 20 menos 10. Dá quanto? 10. A nossa resposta, querida, é só somar esses carinhos. 20 mais 10, mais 10, mais 10. Que dá quanto? 50%. Ou seja, a metade faz isso, né? 50% letra D de dado. Marco o V da vitória. Pô, Renato, essa foi mais complicadinha, mais demorada. Mas imagina se esse bizu que eu te dei vai ficar sofrendo. Aqui, ó, matemática pra passar não vai deixar. Tá?